Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de Crash Royale pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, dois avisos importantes, se você é novo no canal já se inscreve aí embaixo E aproveita pra deixar seu like mano, que me ajuda demais e me motiva ainda mais pra continuar produzindo muitos vídeos pra vocês Então por favor mano, para aí dois segundinhos, desce ali, se inscreve no canal no botãozinho vermelho e já deixa seu like E também sobre a nossa camisa Nube, olha só que camisa mais linda galera Ela está na, ela está à venda lá na nossa loja, loja.canalvgames.com Primeiro link aí na descrição, se você quiser comprar, dá pra você parcelar também Tudo mais, calcular o frete lá, tudo, tá tudo lá no site, explicadinho, bonitinho pra vocês Então acessa lá, primeiro link na descrição E vamos lá galera Dessa vez estamos aqui novamente na conta da Cintia Porque ela tem esses baús pra gente abrir Ela tem o baú da missão aqui ó, com o baú lendário Ela tem um baú da coroa, o baú de ouro, três baús mágicos Tem esse baú do clã E temos também mais alguma coisa Ah, tem um baú de prata aqui pra gente abrir, né, não vai dar nada Mas a gente tem aqui pra abrir também Vamos começar até por ele aqui ó Ele é meio fraquinho Bem fraquinho por sinal né Então abrimos ele aqui Olha só mano Esse deck aqui foi, se eu não me engano, foi o deck que eu deixei pra ela no último vídeo mano Se você não viu, vai tá aí nos cards no final do vídeo É o deck do... que eu comprei o fantasma real pra ela mano Vamos lá O deck dela tá rápido mano, tá bem rápido Vamos lá, vamos começar a abrir esse baú de ouro aqui Porque baú de ouro é difícil vir em alguma coisa mano Essa é real Tô ali escondado, ok Baú da... baú da coroa Eu já ganhei várias lendárias nele mano Eu já ganhei muitas lendárias nesse baú Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir ele agora Vamos abrir ele agora, vai, partiu, vamos lá Eu acho que a gente tem chance de ganhar uma lendária pelo menos nesse vídeo Aqui não vai ser Mas a gente tem uma chance de ganhar uma lendária Mas a gente tem três baús mágicos E eu sou meio sortudo pra ganhar lendária no baú mágico, velho Vamos abrir o baú do Khan também aqui ó Vamos lá, 1200 de ouro Abrir com dardo Mini P.E.K.K.A Mega Servo, ó Mega Servo que eu tava pedindo pra eu upar Servicios e pra finalizar Balloon Balloon Eu não sei, eu não vou doar aqui porque eu não sei o que que ela usa ou não no deck dela Enfim Vamos lá, hein Vamos abrir o baú lendário Eu acho que eu vou abrir o baú lendário primeiro Porque o baú lendário vai vir lendária, né Cês tão ligado O baú lendário vai vir lendária de qualquer gente Então vamos começar por ele Pra ver qual que é a lendária que a gente vai ganhar pra cincha Vai vir Fantasma real, moleque Confia, vai Bandida Merlin Merlin Meu Deus do céu Baú do rei lendário, mano Puta merda, bicho Cintiais, esse daqui eu quero abrir também Pode ser Pode ser mandou alô lá, hein Nossa senhora, filha Baú do rei lendário, mano Ó, já consegui 65 aí pra você, hein Jogue carta rara 60 vezes, um avatar versus 1 Ok Vamos abrir aqui mais esses baúzitos aqui Que são os baúzitos mágicos Eu acho Ó, deixa eu ver se eu tô sentindo aqui Eu tô sentindo que esse vai vir lendária, mano Botei a mão nele aqui Eu senti que ele vai vir lendária, ó Pelo amor de Deus 1, 3, 2, 2, é isso E me mata, né 3 diante real 36 flechas 52 Ah, não vai vir lendária Ô, mano Aí você me trollou, véi Ok, beleza Beleza, beleza Beleza Vamos abrir o segundo Vamos abrir o segundo Deixa eu ver É, esse aqui não vai vir lendária, não Esse aqui eu não tô sentindo lendária, não Aí, ó Duas curas Não vai vir lendária, mano 3 aliite 2, fornalha Eu falei que nesse não era pra vir, cara Pelo amor de Deus, mano Tudo que eu falo foi ao contrário Só porque o outro eu achei que ia vir lendária Esse daí não Ah Agora vai vir fantasma real, moleque Ok, princesa Ok, princesa 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 é bom também Eu adoro Mano, na moral Princesa é uma lendária ótima, velho Por mais que muita coisa cautere ela Mas ela é muito boa pra segurar muita coisa Essa aqui não vai vir lendária, galera Essa aqui não vai vir lendária, não Essa aqui não vai vir lendária Certeza Essa aqui não vai vir lendária, mano Aposto com vocês Não vai vir, não vai vir, não Ah, não vai vir mesmo, velho Veio uma Uma carta rara igual veio na outra, velho Ah lá, vamos ver Ah lá Eu falei pra vocês, mano Veio Quando vem uma carta rara na primeira Você já vai falar Não vai me lendária, mano Não vai Eu vou fazer uma batalhazinha aqui com o deck dela Só pra gente finalizar o vídeo Porra, mano Eu sou muito do contra, velho Eu falei que ia vir e não veio Quando eu falei que ia vir e não veio Não veio e veio, mano Pô, que desgraça Vamos lá Vou jogar o deckzinho da Cinti aqui Vou começar com o corredor seco aqui Ok, ele vai defender com o executor só Beleza, não tem nada a reclamar não, mano Tá suave Tá suave, meu compadre Valeu Opa Valeu Puta merda, bicho Puta merda, bicho Era pra ter matado aquela P.E.K.K.A. ali Mata a P.E.K.K.A., mata a P.E.K.K.A Boa, matou a P.E.K.K.A O problema não é nem a P.E.K.K.A. agora É só desgraça Mata, mata Boa, beleza Matei, matei, matei Pô, velho Eu achei que aquela hora eu ia matar, mano Eu vou deixar vir Não tem problema não Deixa vir Já vou jogar o corredor de novo aqui, ó Já igualar Provavelmente a gente leva a torre dele ali, ó Suave Beleza Levamos o corredor ali Ele provavelmente vai vir do mesmo jeito Vai vir com a P.E.K.K.A. tal Porra, balão Não, velho Não vou estar esperando isso aqui, não Tá, mano Ele, sinceramente Ele gastou muito o lixo pra derrubar essa torre Que na real já tava gasto Já tava gasto, ó Já tava caído, mano All right All right, man Nada reclamar Ah, ele vai vir Já esquecei que ele vai vir, mano Já vai vir com a P.E.K.K.A. de novo Deixa os caras brincar ali, ó Enquanto o meu corredor Ah, não, mano Como assim? Que jogo mentira, mano Como assim, velho? Meu corredor chegou lá A maior cota depois Ah, que roubadão, velho Vou pegar você aqui, ó Ah, beleza A gente vai tomar uma surra ali Mas é a vida Ok Beleza Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui, ó Não, não deixa bater, não Ô desgraça Filho de capeta Ganhamos de virada aí Top, mano Obrigado, querido Aquele abraço Aquele abraço, irmão Fica com Deus Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like Que é nóis Woo